E estamos live meus amigos de Imperial Sports Pet contra a Odic, o Imperial vem de Fallen, Bolts, Vini, Tielo e Jota Imperial é Brasil E do outro lado a Odic vem de Riccioli, VLA, Remix, Rise Night, a Odic também é Brasil Mas com toda a humildade do mundo vamos estar torcendo para a Imperial, porque se essa IEM Brasil não tiver Imperial eu vou considerar até não ir Dependendo aí da situação Entrada no bomb site da A aqui, né, a Imperial parece estar um pouco para retake nesse bombe, é isso mesmo que vai rolar, C4 plantada, hein, mano Odic é difícil aqui, hein, Odic é complicado aqui, velho Vai ter que vir um retake muito monstro, e ó, Fallenzão tem um smoke É duas de smoke e uma HE para Imperial Meu Deus Que perigo Bolts Vini, Tielo Olha o Vini, olha o Vini Uma bala só e agora o Remix sozinho Que retake é esse, Imperial Pelo amor de Deus, hein, cara Que retakezinho, hein, mano Bonito esse M4 do J, hein, acho que não é nem dele, esse pai é do Bolt, só acho O plano já tá, já tá classificado Eu disse o plano O plano pegou a última, última, última vaguinha aí Isso aí, 2x0, cara Acho que vai começar, tipo, ou tá começando ou começou agora, né Olha o Boltalha, hein Que isso, Boltalha Não queima o homem, velho Inflamável, né, quer dizer, anti-inflamável, velho Imperial aí Vai segurando o bombsite lá Vai chegando 3x0 aqui Contra a Odic, mano Olha o Vini, hein, mano O Vini tá jogando hoje, hein, cara Tá de AUG também, né, pô Tá de AUG que é pra não perder nenhum aqui, mano Nossa Senhora Remix pega aqui no J ali Que virou, tinha 2 TR no Duto E agora a entrada da Odic vai ser pro bombe da B Esse quadro vai ser no plantado Imagina o susto que eu tomaria se fosse eu ali, cara O J do nada Ele, mano, virou por 1 segundo Quando desvirou já tinha 2 E esse óleo aqui fazendo a marcação do Duto Tem gente olhando, tem gente de olho Posição muito vantajosa aí pro terrorista Vamos ver como é que vão trabalhar os outros jogadores da Imperial Tentou distrair ali Com o jogador vindo do circuito Mas o Rissioli tá vivo ainda E aí vai ficando um round difícil, hein Fallen E Tchelo, Tchelo cai agora E aí, 2x1 Fallen não tem escolha a não ser guardar essa AWP Não tem kit Não tem o que fazer o professor E vai ser o 4x1 agora, mano Round bom da Odicin, velho Eita Mano, olha onde tava o TR já O J pega uma kill aí O Fallen puxou Que isso, professor? Que isso, professor? Duas kills Mano, de USP de AWP, velho Mas o round vai virando um 2x2 Porque a Odicin também não vai ficando muito pra trás não, cara Tava bem posicionado o Knight aí pra achar essa última kill E agora... 10 segundos É só pegar a C4 O J vem Consegue a primeira kill E aí? E aí? Já não tem mais tempo, Knight Pra tentar esse round Vai ser o quinto puto da Imperial E... Quase Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entra agora no Skins Monkey Logo com o seu Steam Utilizando o link da descrição E clique em Receber gratuitamente 5 dólares E pronto Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário O site é perfeito pra você trocar suas skins Que já enjoou Em skins novas do seu gosto Você vai ganhar até 40% de bônus Utilizando o cupom ARTS Para suas trades E dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo Bora formar suas skins novas Para fazer aqueles highlights insanos E lembrando Todas as trades de fevereiro Bom ocorrer ao sorteio exclusivo Para participar É só enviar um print da sua trade No meu Instagram Vamos junto, guys E vamos para o vídeo de hoje E aí? Que Imperial 6 Odic 1 Jogos de hoje Ah, porra 7 a 1 Olha o pique do remix Um pezinho ali Para pegar aqui em cima do Tchelo Mano, a Imperial está ganhando round Mas o economia dos caras Fala em 450 Não tem de grana, velho Se perder qualquer round Vai ser eco aí da Imperial É, e esse aqui Não vai ir caindo legal não, hein? Esse aqui Ah, porra, meu irmão Deu um estalozão muito louco E de trovão É os aliens, hein, velho Porra O Vint está de... O Vint está de P90, cara 4x2, agora Fallen e Bolts Num round Que a... Ih, ih, ih Encontro importante aqui, hein Que leitura do Fallen, hein, mano Mas vai entrando na B agora E o time da Odic O Bolts já está de olho Vai descendo Voltalha Vai pegando o primeiro, o segundo Meu Deus Olha o que vai virando Um round aqui Para o time da Odic Que parecia Ter pelo menos Um plant garantido Mas aí vai caindo Um por um E agora Fallenzão Para trazer a décima aqui O da Imperial O décima aqui Tentando um round rápido, hein Mas Separaram-se Os jogadores da Odic É, os times Os times de hoje São muito mais fortes, né Tô louco Que isso Pegou o varado aí O VLA, mano C4 ficou aí Pro lado da Imperial Então eles podem Se aproximar Desse bomb site E o tempo já é escasso Já vão guardar aí A Odic Vai ser 10 a 1 Meus amigos Que isso, cara Hoje é a segunda parte Do campo de ontem Exatamente, mano Exatamente Hoje são as quartas As semis E a final Eu vi que a gente tá jogando Soltinho nessa Né Aqui, hein Vem 11 kills Ó 11, 11, 11 Final MD3 Kansas ou Filadélfia? Hoje vai dar Filadélfia, cara Eu nem acompanho, né Mas eu tô sentindo Salve aí pro KNG Dinamarquês Estamos juntos Olha o Volts, cara Olha aí Esbangendo skill Aí O time da Imperial Xelo trazendo Mais um E a décimo Tem que acabar Esse e acabar O dos outros adversários Mas é tudo hoje De hoje Não passa Ah, eu acho que vai Descer B aqui Um round bom pra eles Jogou um pouco atrasado Ali o Tielo Mas é o Fallenzão Que já pega a kill E o 4x4 Vira o 4x3 Fallenzão Erro Tiro aqui Parecia fácil Ui É o Fallenzão Erro fácil Parece que é tão difícil Meu amigo E aí é 3x2 Agora Ele sabe já Ele sabe Se o Fallenz pode Porque eu não Aí, ó Porque se nem ele consegue Imagina você aí, ó Olha o que aconteceu aí, ó E aqui o round Tá bom pra Oddsky, hein, cara Olha só VLA Abre o spray Trazendo o J Até vinho do clutch O tubarão linguiça Vai ter que levar os dois Pro saco E ainda fazer o defuso Da C4 Tem flash Mas aí no 2x1 Ele não tem Por que entregar Porção VLA 3 Skills pra ele Que round Pra todo mundo De São Paulo, né, pô Pior que é, né Pior que o caminho Mais fácil É verdade É verdade E ó Que é o caminho Mais fácil 3x2 O Rissioli Tá bem posicionado O J Não sabe dele E aí Consegue a kill De galharia Vira um 2x2, hein, cara Nossa Nossa O VIA Não imaginava O Knight Tão bem posicionado E agora Bolts no clutch Nossa Rissioli salvou, cara Tá aí E vai ser o 11x4, hein, mano Não sou especialista Mas parece que vai ser o 11x4 Aqui, ó E se olha, hein Estou rodando Na tela Já Imperial Do lado TR Pode que do lado CT Vamos ver Que vai aprontar Imperial Parece que descida Bem, hein Rush rampo Aí, ó Já se foi o remix E se olha Tentando disparos Vai ficando enrolado ali Mas conseguem aqui O Tielo na troca 4x3 Agora pro time Na Imperial Molotov Um pouco torta Mas de propósito Até eu diria, né Dominou ali já Opa Aqui acabou É um fecha-porta Abre-porta Que eu tô maluco já, cara É somente o Rise vivo E com um HE E uma flash Pra ele Varia mais a pena guardar, hein É, uma kill Ele pegou, né Meu Deus Olha o que tá acontecendo Lá vem o Rise Não tem defuse Bolto de olho Aqui do vidro Vai sendo um 2x1 Difícil pra ele jogar Não tem o kit Vai passando Vai tentando achar a kill Mas o tempo já é escasso O Rise Que 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 Isso Rise Que qualidade, hein Meu mano Um pouco tarde Mas que tela bonita Ih Que tapa Pode ser um cilindro De ar voando Pode ser também Igual que matou o tubarão Ou sim Esse VLA É o VLAzinho Jogava na Stars Horizon Então é VLA Então E aqui acabou 2x1 Rissiola C4 Vai sendo plantada Com 4 segundos Lá vem ele É Aqui não tem o que fazer, né Não tenho ideia Do que o chat é capaz 3x3 agora Tem aí Falenzão Isso é muito bom Esse óleo vai passando Vai passando E vai passando E aqui vai acabar Meus amigos É só o Rise vivo No 3x1 A Imperial A Imperial E garante a vaga Na próxima fase 2x1 E a I I E I I I I I C I I I Tchau, tchau.